meu amorzinho tá aqui de novo lavando as cuscuzeirinhas tá animada porque a fia vim pra cá hoje, né? é eu vim até nas cusinhas pra aconchegar quando essa fica cinzinha, depois vim lavar outra ó, eu tô com uns cumentos aqui já, viu? vou plantar, essa distância tá boa, não tá, vó? tá Zé do Balaio, vocês sabem, né? Zé do Balaio é meu tipo de parte pai ele me indicou que diz que a base é a boa base de um palmo, vó é quase um palmo isso aí que tá, que eu diferenciei, né? deixa eu pegar a tela aqui, ó aí já enriguei todos e a cobertura vai ser o segredo que eu acho que eu nunca vi ninguém plantando com aquela cobertura o pessoal geralmente cobre com essa terra mesmo, né? é sabe com o que eu vou cobrir? com aquela areia lavada junto com aquele esterco de galinha tem lá naquele galinheiro que as galinhas passaram mais de mespresa e é bom lembra? porque fica molinho, vó, da semente nascer por cima é não é porque isso aí fica aquele tostão de barro e tudo aí lá não, lá já tá no grau aí eu tenho que fazer isso aqui, ó todinho, todinho será que o pacote de esmento dá? dá eu vou samiar um aqui pro pessoal ver é, porque senão ele, em torcer ele não brota assim, brota, mas não dá o que deveria dar né? olha, passou esse estorrezinho aqui, ó que impede do coentro brotar você pega aqui, ó e vai samiando tem canto que desce mais tem canto que desce menos mas a intenção é essa aqui, ó e muita gente perguntando ele tem que fofar embaixo pessoal, eu fofei é porque se a pessoa for filmar tudo que faz o vídeo dá uns 50 minutos aí vocês não vão assistir 50 minutos eu fofando na terra pra plantar coentro, né? esse canto que eu vou passar espalhando aqui, ó pronto aí depois é que eu venho com a outra areia já adubada com esterco de galinha também e faz esse processo beleza? de cobrir essa semente e arrumar depois uma espalha de coqueiro pra colocar por cima então eu vou fazer todinho e quando terminar eu volto com vocês só cobrindo já, beleza? pode pegar onde é que tu? é, já tá filmando o dedo tá na frente não, não? cadê o negocinho? ah, aqui o vovó continuou assim na câmera, pessoal para eu que tenho dor de coluna eu tava vendo, acho que é mais fácil fazer assim é, com esse paus né? é porque senão mais tarde fica uma cartela de dor flex e o pessoal dizendo que a terra não tá fofinha tá vendo que tá fofinha, pessoal? e com a outra que eu vou cobrir é que é melhor ainda, né vó? hum fica aqui mais perto, outro mais distante, não é besteira hum consegue ser por igual não só se fosse com aqueles rastel, né? hum porque aí rastel fica igual hum vou falar mais alto, acho que aí fica barro aí pessoal, não sei se a semente vai dar pra todo não, viu? comprei um pacote, mas eu não sei se dá pra todo mas se não der pra todo, a gente planta outras coisas que tem ali, né vó? é a gente vai começar com ele também hum apesar disso aqui, quando estiver bom esses canteiros, tudinho, a base que Zé do Balai fez ali com os outros, dá mais de 500 reais não é mesmo né? hum gera o gasto de passar um mês é e de comprar como deu as galinhas, né? hum eu não sei na região de vocês, pessoal mas milho aqui tá de 105 reais e o menino falou que vai aumentar já hum trigo, farelo de trigo nem se fala não sei a sol já ainda mas o restante e tem muita gente que tá substituindo o milho com farelo, vó é, é bom mesmo muita gente molhando, com o tipo lá baixo pra porco, né? hum e dando o farelo mas isso que é ruim pra as galinhas de postura hum não é muito bom não eu vim fazer esse processo todinho aqui quando chega na feira, as vezes ainda o coitado do feirante vai render um mó de comenta por um real, um real e cinquenta o pessoal acha caro não é mesmo é que nem aquela música, né? obrigado ao homem do campo por o leite, o café e o pão só planta um pouquinho assim, pra casa, imagina quem tem aquela roça grande o sacrifício aqui é ali nas queimadas mesmo, aquele irmão de Ivânia, Ivânia de Bero aquele Manoel eles plantam pra render, né? sim é é planta coentas, planta alface, planta tudo lá aí tem que ser todo dia dentro da roça depois disso aqui, depois de plantar, ainda tem que limpar todinho de novo pofar a terra, porque senão não dá se nasce o mato aí aqui é rojão, viu? é rojão do outro tem esses pés daqui, porque senão não é nossa então tá até aqui na beiradinha né? tem que aproveitar aí vou fazendo isso e já vou pode deixar parado, senhor já vou samiando pra ver se a quantidade de cimento vai dar boto ainda é? boto, pra plantar não pode botar, pode deixar pode deixar eu vou fazer assim, porque já vou deixando pronto porque se a cimento não der, eu nem faço isso aqui nos outros não tem nem pra cor pra gente, eu acho que dá pode ser de mais pouco é é a primeira vez que se a rambla tá nesse canto aqui possa ser que dê bem mais forte com isso é tem um pé tomadinho, foi queimado aqui vou mostrar também a muda que o Lúcia me deu Lúcia Ferreira eu me dei uma muda de cor, de tomada o processo é esse aqui, né? eu vou parar pra ele senão o vídeo vai ficar muito longo aí peraí pessoal só deu pra plantar digamos assim três cranteiros quase dois grandes, ó aquele menorzinho e esse até aqui, ó né? mas eu tenho aqui semente e pepino abobrinha e machixe machixe eu vou plantar lá naquela coivara, ó que é bom e se dá bem e abobrinha e os outros eu vou plantar aqui aqui eu vou plantar o o pepino né? isso aqui é o que? isso aqui é abobrinha abobrinha planta esse lado de cá que é maior, né? o canteiro só de abobrinha beleza? vamos fazer isso daqui a pouco eu venho cobrir aí se eu tivesse colocado menos um pouco ali teria dado pra terminar isso aqui mas é bom que a pessoa diversifica, né? é aqui nesse recanto acho que eu vou plantar umas covas de quiabo que tem ali viu? também já tudo bem bonito nesse espaço aqui, ó pessoal eu fui lá na casa da Lúcia Lúcia Ferreira, né? mora aqui em cima além de vizinha e prima aí tem essas mudas de tomate do lado de fora da horta o tomate amadureceu e caiu, né? e nasceram aí eu trouxe, ó uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete mudas de tomate e mais algumas mudas de couve, né? umas quatro mudas de couve aqui e essas covinhas aqui também são quiabo né? quiabo aqui na frente também aqui de abobrinha e já foi plantada sobrou uma semente aqui, ó encher ela vamos enfiar ela aqui ali tá uma xixi pra plantar do outro lado e agora eu vou buscar a terra pra preencher aí beleza pessoal o esterco, né? de galinha é esse aqui, ó vocês podem pensar Willis, se é areia lavada é sim mas, ó o que tem dentro deixa eu focar aqui isso aqui é pó de ração de galinha esterco de galinha todo ciscado e esporjado por ela ou seja, curtido, né? as galinha passaram praticamente um mês lá dentro em ração de crescimento de postura de tudo todas as galinhas choquitinhas eu botava lá e essa areia era o fundo então essa areia tá bem adubada e é a que eu vou cobrir os coentros aqui, ó tá vendo? cobrir todinha é a primeira vez que eu faço isso vamos ver eu vou cobrir e depois venho com regador de novo de água e a tarde novamente pra não deixar faltar água beleza? pessoal 10 e 7 da manhã e eu acabei aqui de só faço é enriquecer os canteiros fazer as lavadinhas semear o coentro semear o pepino e abobrinha plantar os tomates e tudo e agora eu não sei se eu vou perguntar a vó se eu enrigo agora ou deixo pra enrigar já que a terra de baixo tá molhada, né? mas acho que é bom jogar uma agulha por cima agora vou ver com ela ali pessoal 10 e meia terminado aqui, ó não vou é aqui 10 e meia terminado os canteiros estão enrigados os tomates também isso aqui não traz porque a água já desce daqui, né? os couve ali estão os 4 pezinhos ali é o pepino do outro lado abobrinha né? cebona a gente já tem lá do outro lado tá no vaso do outro lado já tá nascendo a roça depois eu mostro pra vocês o vizinho passou aqui e disse que mais tarde ou hoje ou amanhã vai botar as pessoas aí aí já enriga todinha aqui esse lado de baixo aí já tem a agradecer, né? pra gente não é vizinho bom assim gente boa aí só tem que agradecer então é isso aí beleza? show de bola tá aqui aí eu vou fechar essa tela aqui agora até aqui pra os pintinhos não entrar e também vou colocar um canto que eu tenho ali de 100 daqui pra cá tampar não é pra não ficar essa levada fria aqui a gente colocou telha pra jogar água de vez que desce tudo a sujeira depois eu vou colocar uma britazinha aqui no pé dessa calçada que tem ali finalizado pessoal ó coloquei esse cano aqui agora passar por cima ó quem chegou aqui chegou mãe chegou tia vão passar o dia aqui com a gente aí água chega ali e desce no cano era pra descer essa água é limpa, né? quer abrir lá? é ó começou a descer ó aí aqui vai deu pra plantar três canteiros quatro canteiros praticamente porque se é pequenininho aqui ele é pequeno, né? não, três três canteiros de quanta semente o restante foi plantado como se fala pepino e abobrinha couve e tomate do grande aqui ó então tá bom demais é isso aí então pessoal o vídeo hoje foi esse espero que vocês tenham gostado aí né? como ficou aí a horta ó couve tudo é tomate quiabo o machiste vai ser sameado do outro lado ficou tudo aí beleza? então vou trancar até lá para as galinhas tem duas galinhas soltas ainda não entrar e é isso aí viu? valeu fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau meu povo tchau 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 tchau